Oi galerinha, é assim que eu faço o pepino que vocês me pediram. Pepino picado com casca mesmo, eu coloco o sal do Himalaia, você coloca o sal que você tiver aí na sua casa. E também coloca pimenta do reino. Nisso agora eu vou colocar o sazon, esse aqui é o sazon da marca Goya, ele é de urucum e coentro. Agora eu espremo também meio limão, aqui que tá o babado do negócio. Hum, boca cheia d'água, olha que delícia! Agora e saboreir e desfrute esse snack delicioso. Então, adiós!